Acorda e liga o computador Manda um cigarro até o sono chegar O sono não vem, preciso parar Eu grito socorro, então vem me ajudar Ei, 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 vem me ajudar Estou na internet a te esperar Liga a webcam, eu quero te olhar Seu jeito tão lindo quer me dominar Ei, 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 vem me ajudar Estou na internet a te esperar Liga a webcam, eu quero te olhar Seu jeito tão lindo quer me dominar Acorda e liga o computador Eu perdi o sono por ti, meu amor Eu rolo na cama pra lá e pra cá Fumando um cigarro até o sono chegar O sono não vem, preciso parar Eu grito socorro, então vem me ajudar Ei, 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 vem me ajudar Estou na internet a te esperar Liga a webcam, eu quero te olhar Seu jeito tão lindo quer me dominar Ei, 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 vem me ajudar Estou na internet a te esperar Liga a webcam, eu quero te olhar Seu jeito tão lindo quer me dominar Ei, 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 vem me ajudar Estou na internet a te esperar Liga a webcam, eu quero te olhar Seu jeito tão lindo quer me dominar Liga a webcam, eu quero te olhar Liga a webcam, eu quero te olhar Diz que tá cansada do meu amor Vai embora Vai embora Liga a webcam, eu quero te olhar Pra longe de mim Cadê sua jura que você me fez? Cadê sua jura que você me fez? O vento levou O vento levou Se acabou Se acabou O nosso amor Foi você Foi você Que jurou Que me amava Eu acreditava Nas suas palavras E o tempo passou E tudo mudou E tudo mudou E o nosso amor Se acabou Cadê sua jura que você me fez? O vento levou O vento levou O vento levou Se acabou Se acabou Se acabou O nosso amor O vento levou O nosso amor Foi você Que jurou Que me amava Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Nas suas palavras E o tempo passou E o tempo passou E tudo mudou E o nosso amor Se acabou Foi você Foi você Foi você Que jurou Que me amava Foi você Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Nas suas palavras E o tempo passou E o tempo passou E tudo mudou E o nosso amor E o nosso amor Se acabou Se acabou Se acabou Hoje a saudade bateu Eu resolvi ligar Pensando que você não ia atender Mas me atendeu Eu quero lhe falar Por favor não vai Desliga O seu celular Preciso muito contigo falar Espero que não vai me dizer adeus Sei que errei Estou a te pedir perdão Fui imatura Inconsequente Tive em suas mãos Troquei o seu amor Troquei o seu amor Como uma ilusão Meu coração não aguenta ficar sem você Contos dias e as horas Pra poder te ver Estou te ligando amor Só pra te dizer Meu coração já tentou por várias vezes se entregar Mas somente do seu lado é o meu lugar Meu coração bate triste com a falta que você me faz Devolvo meu sorriso, traz a minha paz Não desligo o telefone, eu te amo demais Sei que errei, estou a te pedir perdão Fui imadura, inconsequente, tive em suas mãos Troquei o seu amor por uma ilusão Meu coração não aguenta ficar sem você Contos dias e as horas pra poder te ver Estou te ligando amor, só pra te dizer Meu coração já tentou por várias vezes se entregar Mas somente do seu lado é o meu lugar Meu coração bate triste com a falta que você me faz Devolvo meu sorriso, traz a minha paz Devolvo meu sorriso, traz a minha paz Não desliga o telefone, eu te amo demais Meu coração já tentou por várias vezes se entregar Mas somente do seu lado é o meu lugar Meu coração bate triste com a falta que você me faz Devolvo meu sorriso, traz a minha paz Não desliga o telefone, eu te amo demais Mas somente do seu lado é o meu lugar Mas somente do seu lado é o meu lugar Eu achei muito bom